O remédio mais eficaz para tratar as efilis é a penicilina. O remédio mais eficaz para tratar as efilis é a penicilina. O remédio mais eficaz para tratar as efilis é a penicilina. Até que o corpo possa não rejeitar esse medicamento. O remédio mais eficaz para tratar as efilis é a penicilina. O remédio mais eficaz para tratar as efilis é a penicilina. O remédio mais eficaz para tratar as efilis é a penicilina. O remédio mais eficaz para tratar as efilis é a penicilina. O remédio mais eficaz para tratar as efilis é a penicilina. O remédio mais eficaz para tratar as efilis é a penicilina. O remédio mais eficaz para tratar as efilis é a penicilina. O remédio mais eficaz para tratar as efilis é a penicilina. O remédio mais eficaz para tratar as efilis é a penicilina. O remédio mais eficaz para tratar as efilis é a penicilina. O remédio mais eficaz para tratar as efilis é a penicilina. O remédio mais eficaz para tratar as efilis é a penicilina. O remédio mais eficaz para tratar as efilis é a penicilina. O remédio mais eficaz para tratar as efilis é a penicilina. O remédio mais eficaz para tratar as efilis é a penicilina. A penicilina consiste em esfregar uma pequena quantidade deste medicamento na pele e observar-se ao local apresenta algum sinal de reação como vermelha e dano ou coceira. Se estes sinais estiverem presentes a pessoa tem uma alergia. Este teste deve ser realizado por uma enfermeira ou em ambiente hospitalar e geralmente é feito na pele do antebraço. A penicilina é indicada em caso de alergia a este medicamento, especialmente em caso de tratamento para sífilis na gestação e tratamento para neuro sífilis. Essa retirada da sensibilidade em relação à penicilina deve ser feita no hospital, sendo o uso de comprimidos, formam a insegura. Não há indicação para o uso de antihistaminicos ou de esteroides virgulantes da tomada penicilina porque estes medicamentos não evitam a mariação anafilática e podem mascarar seus primeiros sinais atrasando o tratamento. Logo a zegueira Deve-se iniciar novamente a desensibilização. Atenção Atenção 4 horas após a injeção Para controlar estes sintomas o médico poderá recomendar a tomada é um analgésico ou antitérmico. 4 horas após a injeção S.O.D.E. Síndrome de Stevens-Johnson, virgula N.E.C.R.O. Acento agudo L.I.S.E.P.I.D.E. Acento agudo R.M.I.C.A.T.O. Acento agudo X.I.C.A.E. Dermatite Esfoliativa. 5.O.D.E. Síndrome de Stevens-Johnson, virgula N.E.C.R.O. Acento agudo F.I.L.I.S.9. 2.O.D.E. Síndrome de Stevens-Johnson, virgula N.E.C.R.O. Acento agudo F.I.L.I.S.E.P.I.D.E.S.